Gente, daqui a pouco vai sair o videozinho da gente arrumando as coisinhas aqui em casa E feliz Halloween! Eu vou ver, gente, se eu vou filmar alguma coisa por aqui da gente pedir doce, tá? Aguardem! Gente, já paramos aqui na casa do nosso vizinho, duas casas lá de casa, ele tava com um cestão assim Ele por doce eu queria doce também, o total fantasiado Eu falei, não, mas o que ele te deu aí, Helena? Ah, doce! Mas que doce! Agora a gente tá em busca de mais casas, eu vi que tem umas criançadas andando pra rua, adolescente também Gente, tá muito divertido, mal começamos, já estou me divertindo Gente, o que que é isso? É de verdade isso? Eu tô querendo ir lá ver se é de verdade, eu já chamo a polícia Mano, quer parar aí, Helena, pra pegar doce? Não, né? Olha lá, as criançadas já começaram a sair, gente Tem até um minimário lá na frente Vai lá, Helena, ela tá te esperando Letinho, menina Obrigada, Feliz Halloween Deixa eu ver Ah, aí sim E lá vai ela encher mais o cestinho Feliz Halloween Olha, gente, ela pegou do palhaço Obrigada Gente, tá com bastante criança na rua, tá muito legal A gente parou aqui de novo pra Helena pegar mais doce, olha que bonitinha Gente, tá uma doideira, porque a gente tá pedindo doce, tá com muita casa dando doce, gente A gente parou agora naquela casa cabulosona que tá aberta pro pessoal entrar Eu vi que entrou uma par de gente lá, a gente vai entrar também E, gente, as crianças acabaram de tocar a campanha lá em casa E sabem que eu tenho aquela camerazinha que avisa Aí eu falei com elas aqui do carro, falei pra elas voltarem depois Aí eu não sei se eu fico pedindo doce na rua ou se eu fico lá pra dar os doces pras crianças E agora, amor? Vou fazer os dois, daqui a pouco a gente volta lá, daí a gente sai de novo Vai ficar andando pela rua ali Sim, tá gostando, filha? Sim Já pegou bastante doce? Sim Olha aí, gente, a gente tá dentro da casa Olha que da hora Ai, olha, Ariel A Helena foi ali pedir doce Cadê ela? Tinha? E aí, pegou doce? É? Nossa, essa casa é muito legal, né? Tem um chucky ali, gente, vamos lá ver Gente, olha que legal isso O mais legal é que a gente mostrou essa casa no vídeo, né, amor? Mostramos E eles deixam aberto pro pessoal entrar, galera O pessoal tá filmando aqui Muito da hora, os caras capricham aqui, hein? Meu Deus, gente Que da hora E eles tem tudo com até tipo de animatronic, né, amor? Muito, muito Olha isso, pessoal E aí, vamos pra casa? Não? Você quer pedir mais, né? Feliz Halloween 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 Feliz 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 Gente, eu não acredito que o Jota Ele estava certo É muito bom o Halloween aqui, né, amor? Ah, eles estão dando tchau naquela casa cheia de coisa Vamos lá, Helena E aí? Gente, que susto Sully Hi, Sully Gente, tá muito legal pedir doce Mas eu tô com dó das crianças batendo lá na porta E não dando nada, meu Então a gente tá voltando pra dar uns docinhos também Gente, o vizinho Jota chegou Colocando coisa de última hora Olha ali Ele na garagem colocando as coisas Ele não mentiu, amor Ele só se atrasou Nem deu tempo, né, filha Da gente sentar aqui E já viu um monte de gente Meu Deus Gente, eu não tô filmando as crianças Porque tava lotado aqui O Diogo sumiu Cadê o papai? Ô, papai Vem ajudar a gente Olha, gente Puta criança Eu, hein Olha isso aqui Eu coloquei até música aqui, gente Eu tô com medo, filha Que a gente vai ficar sem doce Pra dar daqui a pouco Gente Ano que vem Nós vamos ter que comprar uma tonelada Esse doce da gente Não deu pra nada Meu Deus Deixa eu ver quanto tem, filha Ainda tem bastante Ufa Feliz Halloween Eu gostaria de comprar uma tonelada Eu tô com medo Eu tô com medo Eu gostaria de comprar uma tonelada Tchau 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 Daí o outro Daí o outro mais velho falou Não, não dá muito medo Não, vai lá Feliz Halloween Helena Quer ir ali pedir doce de novo Lá tinha um monte Não Gente, olha o tanto de criançada Eu Pessoal, a gente já tá bem longe de casa Andando, andando, andando Mas é porque a gente não sabia Por isso que a gente foi de carro Porque a gente é noob, né amor Sim Agora eu tô vendo que todo mundo tá indo andando A gente tá Vim pra casa trocar o sapato, pessoal Que meu pé tava doendo já E o Diogo veio trocar a fantasia Aparece aqui, amor Tô indo O que será que ele virou? Ih, perdeu o time Perdeu o time, amor Vamos pedir mais doce? Como você tá fazendo? Michael, ele é um bom cara Michael, como você se sente com as crianças ali atrás Te chamando, te amando? Tem bastante francesa, né legal? Tem carro Gente, o que você... Olha o carro do Ghostbuster, gente Gente, a gente tá entrando na casa de uma pessoa estranha Que ele falou que vai dar medo aqui Se eu morrer Vocês já sabem que foi na casa do Unzinho Meu Deus Meu Deus Mano, não dá pra enxergar nada aqui Amor, help me Ele não tá enxergando, filha Ups Gente, aí no fim tem uma cabeça do Mickey Tem mais coisa Vai na frente, Helena É, vamos ver Gente, que loucura que esse vizinho fez aqui Meu Deus Vai, Helena O que que é isso, amor? Meu Deus Gente Vai, happy Halloween Gente, eu não consegui filmar Mas basicamente o cara fez uma maze no corredor da casa dele Tinha uns pessoal fantasiado, mó escuro Eu quase caí lá dentro Nossa, que uma aranha pulando no cedo Sim, a aranha enroscou na minha perna Você viu como era? Eu fui pra trás Gente, o que é isso? Hi Michael, tem uma casa tocando o seu tema Vai lá fazer uma surpresa pra eles Que eles devem ser seus fãs Só não vai matar eles, hein Vai lá Eles estão ali na porta Fala, hello Amor, eles ficaram com medo Meu Deus Desceu correndo da escada Não foi o efeito esperado Sim, eu achei que eles iam dar risada Eles ficaram com medo Meu Deus Como se eu tocando como é que eles apareciam? É, e... Trick or treat Trick or treat Hello We are out of candy, sorry Happy Halloween Bye, bye Doce acabou Doce aqui, tô comendo Gente, começou a me dar uma depressão agora Depressão que o Halloween acabou Estou triste A Helena já está com uma cara de triste Sim, eu já estou pensando no próximo ano E você, filha? E você, amor? Eu também Vamos lá, então Falar o que eu achei do primeiro Halloween aqui Na nossa casa nova, gente Eu tô muito feliz, sério Tô meio assim que eu cansei Andei pra caramba Falei com essas crianças Não par de berrar essas crianças Nossa Senhora E... Ah, segui a dica de vocês De apagar a luz aqui da frente Pra eles não virem pedir mais doce Porque dá dó, né, gente Ficar mandando embora toda hora A Helena pegou os doces que a gente pegou com ela E deu tudo Mesmo depois daquele vídeo lá dos meninos Aí veio umas crianças aqui De novo, ela deu, deu, deu Daí depois a gente apagou a luz E... Foi maravilhoso Eu não esperava que ia vir tanta gente Eu não esperava que ia ser tão divertido Meu, fui perfeito Se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10 Ia ser um milhão, gente Fiquei muito feliz E você, filha? Gostei! E aí Legenda Adriana Zanotto